Grandes coisas na vida de muitas pessoas Prazer te conhecer também, obrigada pelo seu carinho Prazer estar aqui conhecendo vocês ao vivo e a flores É isso aí, ter liberdade então, se você quiser fazer alguma... Fica à vontade, se você quiser fazer alguma pergunta curiosa... É, pode fazer uma perguntinha Pode fazer Com quantos anos você começou a cantar? Olha, eu canto desde pequenininha, né? É que eu me lembro, eu comecei a cantar assim com 6, 7 aninhos Foi a minha primeira participação na igreja, né? No culto de uma igreja E foi no dia das mães Eu lembro até hoje, eu cantei aquela música assim Não sei se vocês conhecem É... A minha mãe é tão boa Cantei essa música, foi a minha primeira, assim, música no culto, assim, da igreja, né? Mas de lá pra cá, eu, assim, venho trabalhando, exercendo esse dom que Deus me deu E não tenho parado e não quero parar até a volta de Jesus Amém Amém E você canta também? É, mais ou menos É, canta na igreja Aham No grupo de adolescente Ah, que benção E qual é a sua idade? Doze Doze anos Amém Que benção, Deus te abençoe Obrigada Então está bom aí A Ana, então, acabou de conversar aqui com a autora Elayne Vamos, então, agora, conversar A Elayne vai conversar um pouquinho com a irmã Cris Lane Cris Lane Tudo bom, Cris Lane? Tudo Você é irmã da... Não Não Ah, ok Prazer estar aqui com você E a sua idade é? Treze anos Treze anos Que benção E pode fazer a pergunta que você quiser Qual é a música, assim, que mais marcou a sua carreira? Ah, a música que mais marcou a minha carreira Bom, todos os CDs pra mim são muito especiais, né? Mas, assim, eu comecei cantando, na realidade, vamos dizer assim Eu comecei cantando com quinze anos Mas foi com dezessete anos Dezessete, dezoito anos que eu lancei aquele CD muito especial Da capa roxinha, não sei se vocês conhecem E aquele CD, assim, foi um presente de Deus pra mim Eu creio que foi o marco do meu ministério ali O começo de muitas coisas De coisas, assim, tremendas na minha vida E eu gosto muito daquela música Abra o coração Sempre que me perguntam aquela música, assim Ela é muito íntima pra mim, aquela música Foi uma música, assim, que não ia entrar no repertório desse CD Mas, assim, já tava tudo pronto Tudo gravado no estúdio Um dia aquela música chegou E, por causa do testemunho que esta música tem Então, ela se tornou muito especial pra mim Então, eu diria que, de todas as minhas músicas, seria essa Canta um pedacinho pra nós Passe pela luta cantando ao Senhor Passe pela prova exultando com amor Passe na fornalha que ele vai instalar Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e afaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão da tribo de Judá É maravilhosa Amém Eu tô aqui Glória a Deus Tô sentindo a glória de Deus aqui dentro do estúdio Tem muita unção essa música E, pra música ser especial pra mim, pra eu gravar Primeiro ela tem que mexer comigo Tem que me arrepiar, né Amém E aí eu sei que vai ter essa sensação nas pessoas também Eu sei que vai ter esse mesmo mover na vida das pessoas Então, a gente escolhe tudo na direção de Deus E essa música é uma bênção